Gente, as crianças vão amar fazer isso aqui. Verdade. Mexer, mexer, mexer com a mão e falar, olha, fizemos um brigadeiro aqui de cacau. Tá acompanhando a nossa receita? Olha, muito obrigada, viu, Raquel Mota, por participar aqui do nosso programa mais uma vez, dando dicas valiosíssimas e deliciosas no programa Movimento. Mas, ó, pasta de amendoim e outros ingredientes aí que você acompanhou, tá acompanhando na nossa receita, você encontra no supermercado Primavera. Se você é assim como eu, tá com a lista de compras da sua dieta na mão, então vem pro supermercado Primavera. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso pra ter uma alimentação balanceada, desde frutas, verduras e legumes, tudo isso com preço e a qualidade que eu preciso. Obrigada. E lembrando que o hortifruti do Primavera é abastecido semanalmente pra manter a qualidade dos alimentos que eu e você precisa. Na seção dos produtos integrais do Primavera, eu encontro todas as sementes que eu preciso. Aqui no supermercado Primavera eu posso pagar com todos os cartões e nas compras à vista tem 5% de desconto. Supermercado Primavera atravessa Pedro Gomes, aberto de segunda aos sábados até às 20 horas. A gente quer experimentar o doce de novo? Experimenta o doce. Não, fique à vontade.